A CIDADE NO BRASIL Ser jovem é um período marcante na nossa vida E marcante no duplo sentido Pode ser marcante que o restante da sua vida você vai agradecer a Deus pelo que você fez Ou você pode talvez se entristecer com muitas ações que você faz nessa fase, né? Mas aqui vamos ver a história de um jovem Mateus capítulo 19 O versículo 16 Ótimo Amém? Mateus 19,16 Eis, podem ficar assentados, vou estar vendo e vocês acompanhem comigo E eis que alguém aproximando-se, lhe perguntou Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um Se queres, porém, entrar na vida Guarda os mandamentos E ele lhe perguntarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho Honra o teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo Replicou-lhe o jovem Replicou-lhe o jovem Tudo isso eu tenho observado O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus Se queres ser perfeito Vai, vende os teus bens Dá aos pobres e terás um tesouro no céu Depois, vem e segue-me Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra Retirou-se triste Por ser dono de muitas propriedades Então, disse Jesus a seus discípulos Em verdade, eu vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados E disseram Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, vitando neles o olhar Disse-lhes Isto é impossível aos homens Mas para Deus, tudo é possível Então, lhe falou Pedro Eis que nós, tudo deixamos e te seguimos Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu Em verdade, eu vos digo que vós, os que me seguistes Quando, na regeneração, o Filho do homem se assentar no trono da sua glória Também vos assentareis em doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado casas Ou irmãos Ou irmãs Ou pai Ou mãe Ou esposa Ou filhos Ou campos Por causa do meu nome Receberá muitas vezes mais E herdará a vida eterna Porém, muitos primeiros serão últimos E os últimos primeiros Feche os seus olhos Vamos fazer mais uma oração Pai No nome de Jesus Muito obrigado pela honra Ó Deus, Deus está nesse lugar mais uma vez Porque o Senhor sabe Deus, que eu não sou digno É tudo pela graça do Senhor, Pai Convém que eu diminua mais e mais nessa hora E que o Senhor, ó Deus Venha crescer em mim Que o Teu Espírito Santo Venha guiar as minhas palavras nessa hora Espírito Santo de Deus Fala em cada coração aqui nessa noite E Pai, que a Tua Palavra Encontre corações preparados, Deus Abra os ouvidos espirituais Os ouvidos físicos Ó Deus, se tiver coração de pedra Venha remover E coloca no lugar um coração de carne, Pai E no nome de Jesus Que a Tua Palavra Venha gerar muito fruto Para a glória do Teu nome, Senhor E no nome de Jesus Mais uma vez Nós repreendemos toda a ação de Satanás Em nome de Jesus Que caia por terra todo intento Todo o dardo, toda a seta lançada E que no nome de Jesus Apenas a glória do Senhor E a Tua presença Seja sentida nesse lugar, Deus Em nome de Jesus Amém Amém Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Aleluia, né Pra mim é uma É uma alegria muito grande E uma honra também Poder estar com vocês Muito obrigado pelo convite, viu Pastor Rafael Profético, né Porque eu confesso a vocês Que falar Com jovens É muito bom Mas por outro lado também É de certa forma um pouco complicado Por quê? Porque Jovem ele chega numa fase Que ele normalmente Ele pensa que ele sabe tudo É ou não é? Os pais de plantão Né Ou os irmãos que são maduros aí Sabem no que eu estou dizendo Não é verdade? O jovem ele entra numa fase difícil Né Há uma explosão hormonal Né E essa explosão Normalmente faz com que Haja um conflito interno Né Dentro do jovem Seja ele Rapaz ou moça E Fica difícil às vezes De ele mesmo Controlar os impulsos Às vezes ele fala demais Às vezes ele fica introvertido Há uma grande mudança Nessa fase Né Mas o que eu quero falar Para vocês jovens Né Que estão aqui nessa noite Mas pode ser um pouco jovem Né Mas principalmente a vocês Que não existe Nada Lá fora Que se compare A estar com Cristo Nada Sabe? Nada Eu fui jovem Ainda sou, né Um jovem de meia idade É nóis, né Mas É Uma coisa que eu me recordo Na minha juventude Né Que aos meus 25 anos Eu Tive assim A A graça De ser encontrado Por Cristo Né Eu não conhecia Jesus Como Senhor e Salvador Da minha vida Eu era um Cidadão bem religioso Eu tinha duas religiões E eu era assido Na quinta-feira Eu estava em uma No domingo de manhã Eu estava na outra E aquela coisa De você buscar Preencher aquele vazio Que está faltando E você não sabe O que é E por que você sente Aquilo Até que um dia Deus usou Né O meu irmão Caçula Embora não pareça Mas é meu irmão Caçula Brincadeiras Usou o pastor O Ellison Na época Ele era um Recém-convertido A Cristo A gente Às vezes Fica meio Sem entender Como é que são Os caminhos Que Deus usa Mas Ele usa Todos os caminhos Para encontrar O seu coração Tá Você está aqui Hoje nessa noite Porque o Senhor Trouxe você Não foi você Que falou Eu quero ir lá Porque é bacana Quando você tomou A decisão De vir aqui É porque o Espírito Santo Já te incomodou Lá Falou Vá Vá A palavra A palavra diz Que os jovens Sois fortes Porque vocês Já venceram O maligno Então vocês São fortes No Senhor E o texto Que nós lemos Fala de um jovem Rio O jovem Chega para Jesus E ele diz Olha O bom mestre O que eu faço Para dar vida eterna Quer dizer Ele sabia Que havia Uma vida eterna Disponível Na palavra de Deus Então É um dos pontos Que eu quero abordar Com você Nesse nosso papo Né Papo jovem Existe uma vida Eterna Essa vida Que nós vivemos Aqui Ela é temporária A Bíblia Deixa claro Que nós somos Peregrinos E forasteiros Em terras estranhas Estamos aqui De passagem A questão é E depois Daqui O que será De nós Há uma vida Eterna Jesus está Preparando um lugar Para nós Mas para nós Irmos para esse lugar Nós precisamos Obedecer A palavra de Deus E às vezes A gente pensa Que obedecer A palavra de Deus É difícil Ai complicada É muito difícil Quando você Põe Deus Em primeiro Se tornar Algo prazeroso Torna-se O objetivo Principal Da sua vida Mas o jovem Sabe o que ia acontecer Jesus ia falar Você também tinha Mas Jesus Não falou nada Quer dizer Que era verdade O jovem Realmente guardava Os mandamentos Mas Jesus Pega o jovem Em um dos mandamentos E qual foi Alguém sabe Alguém sabe Me dizer Qual mandamento O jovem Violava E não sabia Que violava Hã? Hã? Quais são os dez Mandamentos Vocês lembram? Quais são os dez Mandamentos? Qual que é o primeiro Mandamento? Não terás outros Deuses Segundo Qual que é? Às vezes assim Eu escutei assim Amar a Deus Sobre todas as coisas Nós precisamos entender Que esses dois Mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas É o teu próximo Como a ti mesmo Jesus disse isso No novo testamento Ele exemplificou Que se nós fizermos isso A gente cumpre Os dez Mandamentos Mas para que a gente Possa cumprir Os dez Mandamentos Né? Nesses dois Que ele resumiu Precisamos saber Quais são os dez Sem saber quais são os dez A gente já mais vai conseguir Cumprir esses dois Então Qual que é o primeiro Mandamento? Não terás outros Deuses além de mim Qual o segundo? Vocês lembram? Não farás para ti Imagem de escultura Nem semelhança alguma Do que há em cima no céu Nem na terra Nem nas águas Terra O microfone está cortando Vocês lembram dos mandamentos? Terceiro mandamento Oi? Ao nome de Deus em vão Quarto mandamento Quarto dia de? Sábado Quinto mandamento Honra teu pai e tua mãe Para que prolonguem os dias Na terra Sexto mandamento Não matarás Sétimo Não afundarás Oitavo Não Conta teu próximo Nono Não adulterarás E décimo E décimo Não cobiçarás Nada do teu próximo Exo 20 Mas só que o jovem Escorregou em um Qual foi? Qual? E aí Jesus fala assim Ó Parabéns Você está indo bem na fita Mas Ai meu Deus Quando vem o mas Depois da frase Você que é jovem Quando a sua mãe Fala para você Olha Você é um filho Às vezes você é obediente Mas você faz Mas Cadê os jovens aí? Quando a mãe fala mas A coisa fica feia Não fica? O heitor está assim Fica Né? E Jesus vira para o jovem E diz Mas Ainda te falta uma coisa Você quer ser perfeito? Quem quer ser perfeito? Quem quer ser perfeito? Né? Interessante que a Bíblia fala De perfeição, né? A gente lembra aqui Dois pontos Um eu preguei Se a gente quer ser perfeito É fecha a boca Agora Jesus cita Um outro tipo Que faz com que nós Nos tornemos perfeitos E qual que é? Jesus fala Você quer ser perfeito? Aí Ele fala para o jovem Vai Vem de tudo que você tem Dá para os pobres E volta e me segue Aí você vai ter um tesouro no céu E aí o que aconteceu? Aqui entra Aquilo que eu falei para vocês no início Nós temos a nossa juventude E quando chegar lá na frente Quando você olhar para trás Você vai ter orgulho Da decisão que você tomou Ou você vai se envergonhar Do que você fez? Esse ponto chegou na vida desse jovem Segue-me E você vai ter um tesouro no céu E a Bíblia diz que o jovem optou Por não seguir a Jesus Ele escolheu As riquezas que ele tinha A cobiça A Bíblia diz que ele tinha muitas posses Ou seja Na verdade Ele não tinha dinheiro Pergunta Ele tinha dinheiro? Sim ou não? Diz que ele tem muitas posses Ele tinha dinheiro? Não Era o dinheiro que tinha ele Está entendendo a diferença? Ele era escravo do dinheiro dele Brincadeira Eu perguntei Tinha só para Porque eu sei que todo mundo vai falar Tinha Mas na verdade O dinheiro que tinha ele Porque ele não conseguia se livrar Tudo aquilo que te impede De chegar mais a Deus Viu jovem? É o seu Senhor Sabia disso? Tudo aquilo que impede você De servir a Deus Quando Ah, mas como é que eu vou saber disso? Simples Se for para você optar entre Jesus E aquilo que você Faz Ou está fazendo Se aquilo que você faz Está fazendo Vencer É porque Jesus Não é a sua primeira opção Você está indo pelo caminho Desse mesmo Jovem Rio O jovem se entristeceu Deixou de seguir a Jesus Voltou para a terra dele Sei lá para onde ele foi E Jesus Ele continua dizendo Ele fala assim Nossa Em verdade Eu vos digo Que dificilmente O rico vai entrar No reino dos céus Por que ele fala Do rico? Então ser rico é pecado? Não Porque a própria palavra Diz que É bênção de Deus Quando alguém se enriquece Deus é que abençoa Mas o problema está em O que? Você desejar as riquezas Mais do que a Deus No caso do jovem Mas e no seu caso Eu volto a dizer O que é Que na sua vida Você não consegue Abrir mão Para servir a Jesus Aí você Cada um sonda Cada um tem um problema Se você vai assim Não, ó Domingo Eu estou na igreja Quinta-feira Eu estou na célula Nada me impede É a minha prioridade máxima Glória a Deus Você está no caminho certo Mas se algo te impede Se algo te trava Tá? E a gente precisa entender Que além de você Ter que lutar contra você Existe um inimigo espiritual Chamado Satanás Quem já ouviu falar dele Aqui levanta a mão Todo mundo já ouviu, né? Todo mundo conhece E ele não para Então ele vai fazer de tudo Para te impedir Tá? De servir a Jesus Nós fomos fazer uma visita Nessa quinta-feira Uma pessoa me ligou E disse o seguinte Pastor Vou testemunhar isso aqui Para vocês verem Como a batalha espiritual Ela é séria Uma pessoa me ligou E disse assim Pastor O meu irmão está Atormentado Ele está dormindo de noite Ele acorda ouvindo vozes Falando no ouvido dele Ele olha assim A luz acende na casa dele A descarga do banheiro Da descarga Nesse nível é para pior Tá? Eles compartilharam um monte de coisa Que estava acontecendo Pastor E assim Ele Conversei com ele Ele perguntou Se o senhor pode ir lá Eu falei Uai Bora Bora Quinta-feira eu estava lá Aí chegamos lá Estava o irmão dele A cunhada E mais a avó Da cunhada dele E sentamos lá E aí eu virei para ele E perguntei E aí Conta para mim O jovem chama o Luiz Falei Então Luiz Compartilha O que está acontecendo Na sua casa Ah pastor Está difícil Aí eu achei tremendo Uma coisa que ele disse Eu quero que você guarde isso Ele falou assim Bem que dizem pastor Que somente Quando a coisa fica feia Que a gente busca Deus Né A primeira coisa que ele falou Então Jovens Não esperem Que a coisa fique feia Para o seu lado Para você buscar Deus Tá Eu espero Permaneça firme Com Jesus Tá E Deus Ele nos ama tanto Que ele O que que ele faz com a gente Ele Às vezes ele permite Situações contrárias Virem sobre a nossa família Sobre a nossa casa Sobre nós São sinais Que Deus Tá emitindo Falando Filho Volta 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 Filho Pega firme Pega firme Aí a gente para Por que que está acontecendo isso Simples Porque você às vezes está fora Está longe Então Fica firme Na presença de Jesus E aí Lá Ele compartilhou isso comigo Ele falou Olha Pastor Está difícil Eu não consigo dormir a mesa Está difícil Se eu não tenho força Para trabalhar E a coisa está feia E as luzes acendem aqui em casa E descarga Está descarga E eu escuto uma voz Falando no meu ouvido Um monte de coisa Quer dizer A coisa estava feia Com força Né E aí ele terminou de falar E eu comecei a falar com ele Ele falou Olha Você acredita na Bíblia Aí ele olhou para mim E falou Sim É Eu acredito em Deus Eu falei Não Ótimo Mas eu digo Na Bíblia Você acredita que a Bíblia Foi deixada por Deus Para nós Sabermos o que tem que ser feito Não Eu acredito Ótimo Então agora a gente pode Continuar a conversa E aí eu comecei a falar Para ele Olha Eu estou aqui nessa noite Viu Mas Mas eu não posso Resolver o seu problema Ninguém aqui pode Falei para ele Mas eu vou te apresentar Para um Que esse resolve tudo E comecei a falar Para ele de Jesus Falei Olha Jesus veio Morreu no nosso lugar A Bíblia deixa isso bem claro E comecei a falar Para ele A palavra de Deus Só falar de Jesus Só o tempo inteiro E ele não piscava E ficava assim Hum Hum A hora que terminamos Eu virei para ele E falei assim Você quer entregar Sua vida para Jesus Quer fazer uma oração Entregando a sua vida Para Jesus Aí na hora Irmãos Ele já ficou assim Travado Ele falou assim Mas essa oração Implica no que? Capaz que eu não sei Às vezes alguém já tinha Dito para ele Que tinha que pagar Alguma coisa Não sei Aí eu olhei para ele E falei assim Implica em entregar A vida para Jesus Só isso Você quer entregar A sua vida E deixar Jesus Governar a sua casa Só isso Aí a família O irmão já falou O pastor não está dizendo Que você tem que ir para a igreja Não Ele está apenas comentando Com você Para você só fazer A sua oração Falei claro A igreja está com as portas abertas Se você quiser Estamos para servir você Tá Mas é apenas Entrega a sua vida Para quem pode resolver Ele falou Não Eu quero sim Irmãos E aí A coisa Olha como é que se Delongou Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé A hora que eu comecei Estava chovendo Uma chuva boa A hora que eu comecei assim Eu falei Eu vou orar E depois você vai repetir comigo Tá bom Tá bom Pastor Aí eu Pai em nome de Jesus Começou a cair Uma 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 enxurrada Num balde lá fora Não Foi uma coisa assim Em cima de uma lata Blá 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 E eu orando E o tempo Blá Batei lá Falei Senhor A coisa Tá feia E eu falei Pai Jesus Eu reprendo Toda ação do diabo Nessa casa E senhor Anjos A hora que eu falei Põe seus anjos Barulho Barulho E aí eu continuei a orar Ele orou Entregando a vida Para Jesus Só porque ele terminou E estava chorando E eu falei E aí Nossa pastor Obrigado por ter vindo aqui Aí eu achei interessante Que o irmão dele Falei assim Você viu o cara Começou Ela fez um barulhão Falei Tá ligado É verdade Aí eu falei Mas nós continuamos E o senhor Ele entrou nessa casa E a coisa vai mudar Sabe queridos Para vocês verem Como o diabo não brinca O diabo não brinca Começamos a orar Para a pessoa A pessoa ser salva Aí a chuva Bateu lá Para tentar interromper A oração E depois Tanto antes Quanto depois Acabou Não teve mais Só no momento Que começamos a orar Mas o senhor Deu sabedoria A gente conseguiu Continuar a oração E vencemos E no dia seguinte Vocês querem saber O dia seguinte dele Que não dormia há meses Quem quer saber O dia Como é que foi Dia seguinte Eu mandei um whatsapp Para a cunhada dele Porque a do irmão Não tem E aí irmã Paz do senhor E o seu cunhado Tem notícia Aí ela gravou Um áudio para mim Pastor Ele veio aqui Na loja Agora há pouco Mas o semblante dele Tá outro Pastor Ele disse que assim Que ele foi dormir Duas da manhã Eu acredito que ele conseguiu Porque ele quis Não porque ele não conseguiu dormir Porque ele não falou Que ele não conseguiu Ele foi dormir duas da manhã Mas ele dormiu a noite inteira Ele falou que não sonhou nada Não teve voz Não teve mais nada Glória a Deus Então Aleluia Toda honra e glória do senhor E aí ele foi Ela falou Pastor Ele disse que domingo Ele vai na igreja Amém Ele entendeu Ele entendeu O que ele precisava Mas o jovem rico Não entendeu Que ele estava Descartando Aquilo que ele mais Precisava Na vida dele Então queridos Jovens Aproveitem Essa grande Oportunidade Que Jesus Está dando Para vocês Vocês que já são De casa Vamos dizer assim Firmem os pés Na rocha Sirvam a Jesus De todo o coração Vão vir empecilhos Vão vir em traves Vem um monte de coisa Para fazer você Por desculpas Sabe Às vezes eu vejo Casais Eu acho lindo Ver casal Com criança pequena Vindo na igreja Eu acho isso maravilhoso Porque eu O pastor O Elis e o pastor Adoles também estão aqui Eu Desde o começo Me converti Depois conheci a Cláudia Casei Tivemos o Matheus E a Mariana Né Teteu Dá um like aí Teteu Mas Desde pequenininho A gente traz Ele para a igreja Traz a Mariana E não deixa Às vezes a pessoa Tem filho pequeno E fala Ah eu não vou na igreja Porque Ah filho Dá trabalho Você quer ver Dá trabalho É se você Deixar crescer Sem Jesus Tá Então pega firme E você jovem Que tem o privilégio De já estar aqui Eu paro Eu sei que Deus Tem tempo Para todas as coisas É Mas Eu me converti Com 25 anos E eu paro Eu paro Assim as vezes E falo Nossa Senhor Por que não antes Quanto sofrimento Eu tinha evitado Na minha vida Se eu tivesse encontrado A Cristo antes Então vocês Que são jovens aqui Né De 12 anos Para cima Até menos que isso Mas vamos falar De 12 para cima Que já está nessa Né Jovem Jovem é que é cidade Né É Pré-adolescente Adolescente Jovem Aproveitem O máximo De Jesus Que vocês Podem aproveitar Façam dele O seu melhor amigo Aquele que vocês vão Contar os problemas Vão conversar Com ele Vão desabafar Vão falar Das dificuldades Entrega tudo Para ele E vocês vão ver Que a vida De vocês Será uma bênção Nas mãos do Senhor Tá Amém Amém Jovem Faz esse compromisso Levanta sua mão E fala assim Senhor Jesus Eu quero Que o Senhor Seja O centro Na minha vida Amém Não há lugar Para Jesus Como segundo colocado Tá Eu lembrei De uma pregação Recente Da pastora Dóris Aquilo me marcou Muito Uma frase Que ela disse Uma historinha Que ela contou Mas aquilo Me impactou Assim Gente Como que é Né Eu sei que alguns Não estavam Aqui Então eu vou Pedir permissão Para reprisar Mas diz Que havia um muro E do lado de cá Os anjos de Deus Ali E do outro lado Os demônios E os anjos Que estavam com a pessoa Estavam em cima do muro Vem pra cá Desce daí Vem pra cá E os demônios Do outro lado Só de braço cruzado Só vendo É assim né Tô errando Aí Uma pessoa perguntou Não foi O jovem perguntou Uai Por que que os anjos Estão berrando Para a pessoa descer E os demônios Não estão fazendo nada Né Aí perguntou Para o diabo Aí o diabo Responde Deus sabe o que O muro é meu O muro é meu Você não vai fazer nada Então Uma outra frase Que eu escutei Há muitos anos O pastor Welleson Que falou 99% salvo 100% perdido Tá Ou você é de Cristo Ou você não é Então tome a decisão De servir a Jesus No seu melhor Tá Começou esse projeto lindo Chamado Like Não começou à toa Tudo na IBVB Começou com base na oração Então Deus levantou As pessoas As coisas estão acontecendo Jovens Chega para esse jovem Aqui ó Né O tio Rafa Né E fala assim Rafa Onde eu posso ajudar O que que eu posso fazer Precisa de ajudar No louvor Precisa para Ficar ali junto Com a atmosfera Com a Lorena Precisa lá na mídia Onde eu entro Não fique parado Eu tenho certeza Jesus vai mandar Muitos jovens Para esse lugar Tá Amém Amém Rafa Por favor É muita alegria Para uma noite só Né Esse projeto Realmente começou Através de oração Eu lembro da administração Da pastora Dores Que para as pessoas Subirem aqui na IBVB É através de conhecimento Ou de história de vida Mas de uma dedicação Ao único que é digno De toda a honra e glória Que é o Senhor Jesus Então essa nossa liderança Que tá aqui Vive de fato O que é o Evangelho Vive o mandamento Quando o pastor O pastor O pastor O pastor Que tem uma Uma agenda Muito ocupada Mas faz esse trabalho Mas faz esse trabalho aqui Com muito amor E dedicação Você jovem Que já tá entrando No mercado de trabalho Um dia pode conversar Com ele E ver quantos projetos Ele toca na faculdade Mas ele não abandona A obra mais importante Que é a obra de Deus Tá aqui na sexta-feira Na intercessão Abre a casa dele Pra célula na terça-feira Então a gente tem que dar honra E mirar nesses exemplos Você que é jovem Você tem essa oportunidade E a oportunidade É que no próximo dia 14 Nós vamos ter o primeiro Crente Flix Que vai ser um filme Projetado aqui A irmã Maiara Até já sugeriu O nosso filme Então você que através Da rede social Acompanha aí no Instagram No Facebook E também no grupo De WhatsApp Vamos ter dia 14 O Crente Flix E as atividades aqui No dia 21 Vamos ter outro culto Like Que é no final de semana De dezembro Dia 21 A gente vai estar sempre Mandando informações E é uma grande oportunidade De praticar O mandamento do Senhor De você convidar um amigo Que não conheceu Não teve oportunidade O quanto antes De utilizar desse amor de Jesus Amém? Vou pedir pra pastora Dóris Agora orar aqui Agradecer esse momento E encerrar esse Essa noite maravilhosa Amém Glória a Deus Nós estamos tão felizes Nessa noite Queridos Porque como o Rafa Eu tenho conhecido Jesus E ter dado minha vida Para Jesus Cedo E servido Ele Com todas as minhas forças E a única coisa Que eu posso dizer Para você É que vale a pena Vale a pena Servir a Jesus Vale a pena Estar no centro Da vontade de Deus Vale a pena Gastar a sua juventude Com o Senhor Porque Ele Porque Ele é o Deus Da compensação Ele nunca vai deixar Que você O sirva Sem te dar Tudo de bom Do melhor Mas o tudo de bom Do melhor Talvez vão ser riquezas Às vezes a gente Está com a nossa mente Tão material O bom e o melhor É você ter paz No seu coração É você ter o seu nome Escrito no livro da vida É você ter a alegria De saber Que você é de Jesus E que aconteça O que acontecer Pode tudo estar Dando muito errado Mas no final Tudo vai dar certo Amém Glória a Deus Então vamos encerrar Este momento aqui Que seja o primeiro De muitos Em nome de Jesus Nós já profetizamos aqui Que essas cadeiras Vão estar cheias De jovens Cheias do Espírito Santo Meninos e meninas Compromissados com o reino A geração Aqueles que vão estar aqui Quando nós já não estivermos mais Amém Levante a sua mão Eu quero orar por você Senhor nós te agradecemos Nosso coração está cheio De alegria Nesta noite Por vermos aqui O teu povo Por vermos aqui Os teus jovens Os teus adolescentes Por vermos aqui Aqueles que estão Cumprindo o teu índice Senhor É tão maravilhoso Quando nós estamos Na tua casa E podemos te adorar E eu quero pedir Que o Senhor abençoe Cada um dos meus irmãos Que aqui estão Nesta noite Que o Senhor abençoe Cada jovem Cada adolescente Cada família Aqui representada Que o Senhor Dispense anjos Senhor agora Para guardar Estas vidas Que aqui estão E eu te peço Senhor Que nenhum deles Se perca Eu sei que eles Têm travado lutas Contra este mundo Contra a carne Contra Satanás Mas a tua palavra Diz que eles Já venceram E que eles São fortes Em ti Senhor Então nós Cremos isso E declaramos A palavra De vitória Sobre cada um Deles E nós não Abrimos mão De nenhum jovem Nós não Abrimos mão De nenhum adolescente Desta igreja Nós não Abrimos mão Dos nossos filhos Senhor Eles vão crescer Para te amar Te honrar Nesta terra E serão Poderosos Em ti Senhor Serão os homens E as mulheres Que farão a diferença Nesta geração Nós liberamos Uma palavra De bênção Uma palavra De multiplicação Uma palavra De salvação E de vitória Sobre esta juventude Em nome de Jesus Guarda esta liderança Guarda os ministérios De louvor Guarda os evangelistas Desta igreja E levanta Cada vez mais Senhor O teu povo Levanta os ministérios Cheios do teu Espírito Santo Para impactar Em esta cidade Senhor Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém 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 forte, meu amado e venha agora o grande reino semelhante e venha a terra, todo santo, adivino, desejo tanto e venha agora o grande reino semelhante e venha a terra, todo santo, adivino, desejo tanto e venha agora o grande reino semelhante e venha a terra, todo santo, adivino, desejo tanto e venha agora o grande reino semelhante e venha a terra, todo santo, adivino, desejo tanto e venha agora o grande reino semelhante e venha a terra, todo santo, adivino, desejo tanto e venha agora o grande reino semelhante e venha a terra, todo santo, adivino, desejo tanto e venha agora o grande reino semelhante e venha a terra, todo santo, adivino, desejo tanto e venha agora o grande reino semelhante e venha a terra, todo santo, adivino, desejo tanto e venha agora o grande reino semelhante 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 Oh 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 Obrigado.